Vamos começar com os aniversariantes de hoje. Hoje é aniversário dela, que é sempre uma grande estrela. Ela chega chegando, polêmica sempre. Minha querida Fafá de Belém, né? Maravilhosa. Hoje também Andréia Veiga, a ex-Paquita e atriz, né? Essa bonitinha aí. Parabéns. Hoje também Mário Lobo Jorge Zagallo. Eu gosto de falar esse lobo porque eu tenho certeza que ele é meu parente. Porque eu tenho um tio que é a cara dele. Você jura? Exatamente. E você nunca buscou uma árvore, né? Eu nunca buscou uma árvore. Mário Lobo Jorge Zagallo, técnico campeão da seleção brasileira, né? Hoje também é Nazilda, minha querida Nazilda, que ela tem o fã-clube do rádio. As Nanazetes. É o maior fã-clube do rádio em São Paulo. E ela, claro, acompanha a gente também na televisão, né? Então, um beijo pra ela. Um beijo, obrigada. E um beijo pra minha amiga Lúcia Fiel, que é a nossa telespectadora assídua lá em Aracaju. Olha que coisa. Tá aniversariando hoje também. Como é bom saber que o Brasil inteiro tá presidiando a gente. Que delícia. Parabéns. Obrigada. Bacana. Bom, e dentro do possível, eles estão bem. Foi o que disse Tarcizinho sobre o papai Tarcísio Meire e Glória Menezes. Enquanto Tarcísio e Glória seguem hospitalizados, né? Por causa da Covid-19. Tarcísio Filho tranquilizou os fãs de seus pais. Se fosse dentro do possível, eles estão bem. O pai está estabilizado. Fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem mesmo. Ela tá no quarto, só com uma tossinha. Vai fazer os exames agora pra saber se diminuiu um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem. Comentou o filho pra jornalista Patrícia Kogut, que é lá do Jornal Globo, né? Tarcísio e Glória foram internados na última sexta. Ambos receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que mostra que as duas doses, elas não imunizam totalmente. Elas deixam, né? Você pode até ter a doença, mas num grau menor. É isso. A gente poderia ter aí notícias bem piores, né? Vindas deles se não tivessem tomado a vacina. Exatamente. Eu só não gosto muito mais dessa palavra imunizado, porque dá a impressão que tá imunizado. É, é. Então não tá imunizado, né? Nesse caso, com relação a Covid, realmente não dá pra gente dizer, né? Na imunização, mas sim uma proteção. Uma proteção, né? Uma proteção muito maior, sem dúvida nenhuma. Exatamente. No entanto, como o ator já teve uma infecção pulmonar, vocês lembram, né? Que acarretou até a saída dele da novela Orgulho e Paixão, em 2018. O seu quadro clínico exige, então, mais cuidados e ele segue entubado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Mas parece que tá tudo, por enquanto, tranquilo. E vamos fazer as nossas... Parece que ele apresentou uma melhora já, né? É, exatamente. Fazer as nossas orações por ele, né? É. Eduardo Moscoves, esse sim, recebeu alta hospitalar após internação por Covid-19. Após passar quatro dias internado por conta da Covid-19, Eduardo Moscoves recebeu alta do hospital onde estava em tratamento no Rio de Janeiro. Gabriela Richard, filha do ator, compartilhou a boa notícia por meio dos stories do Instagram nesse último domingo. Não poderia pedir um dia dos pais melhor em casa, do lado da pessoa que eu mais amo nesse planeta, escreveu a jovem ao publicar um vídeo em que mostra o artista brincando com o cachorro da família. O ator repostou a gravação aí em sua conta oficial também na rede social. Graças a Deus, grande ator, Eduardo Moscoves. Ah, eu quando falei dos aniversariantes, eu não falei que ontem foi aniversário da minha Laurinha, da minha netinha, fez seis anos. A nossa Bombom, aqui da maquiagem... Ah, foi da Bombom também. É, também fez aniversário. E a Nátaly fez 18 anos, a filha do nosso trocinho maravilhoso. Ah, filha do trocinho. Gente, que um aniversariante, fazeiro. Que delícia. Felícia, beijo para todos, mas um beijo muito especial para a Laurinha. Olha, que seu ano seja incrível, você que é uma florzinha. Ai, que me faz tão feliz, mesmo à distância, gente. Ela estava de Ladybug. Ela estava o quê? De Ladybug. Ai, que fofa, gente. Está na fase, né? Da Ladybug. Está apaixonada. Um beijo, minha linda. Feliz aniversário para você. Olha, após Covid, Luciano Zafir vibra com reencontro em família. Quanta alegria, ele disse. Após ficar mais de um mês internado, né? Em decorrência da Covid-19, Luciano Zafir comemorou o Dia dos Pais ao lado de seus três filhos. O ator, de 52 anos, é pai de David, Michael e Sacha Meneghel, né? Quanta alegria, escreveu ele em um post no Instagram. Na imagem, o herdeiro de Beto Zafir também aparece junto de sua mulher, Luhana Meloni, e João Figueiredo, né? O marido de Sacha. Aí ele falou assim, não podia estar mais feliz. Quanta alegria estar com meus três filhos e com minha mulher. Aliás, quatro filhos. Tem o João também, claro, nosso filho que a vida presenteou, escreveu um artista na legenda. Bacana, né? Que legal, né? Está feliz. Ele é bem em família mesmo. Ele que já é bem em família. Imagina o valor que dá para um momento como esse, depois de passar o apuro que ele passou. Como um bom capricorniano que ele é, né? Bonitinho. E olha, Sandy posta a foto rara do filho, né? Theo com o Lucas Lima em homenagem ao Dia dos Pais. Sandy usou seu Instagram nesse domingo, assim como diversas outras famosas, para homenagear o marido, o Lucas Lima, no Dia dos Pais. O que chamou a atenção foi a raríssima aparição de seu filho, Theo, de oito aninhos lá, né? Junto. Ah, mentira. De costas? De costas. Ah, Sandy! Esta é a Sandy, né? Que provocação, Sandy! Poxa! Deixa a gente ver a carinha do Theo. É uma roubagem, né? Por que esse mistério todo, gente? Fazer de frente. É tão lindo. Tem medo, sei lá. Compartilha com a gente. Sequestra, alguma coisa assim, será? Não, mas pensa na quantidade de famosos que compartilham os filhos por aí. É, mas imagina. É, não sei. Imagina que eles têm uma proteção adequada, né? É, exatamente. Eu imagino que... Acho exagero, né? Bom, eu respeito totalmente a decisão dela, claro. Tem, é uma decisão dela, né, a mãe. É. Mas é esquisito. Mas a gente morre de coisa do dado. É, exatamente. A carinha dele, né? E olha, convidado do Lady Knight entrega climão entre Filke e Tata Werneck. Diz que foi horrível. Ah, é? Torta de climão? Torta de climão, já. Pra cá, vamos continuar falando. Quero saber que babado é esse. Que torta de climão, Tata Werneck e Filke. O que aconteceu, né? O convidado do Lady Knight... Olha, foi o convidado do Lady Knight que entregou, hein? Ele estava na plateia, né? Vou dar o nome dele aqui, inclusive, Matheus Filipe. O Matheus Filipe estava na plateia. Estava na plateia. Ele falou assim, durante a gravação da nova temporada do Lady Knight, Tata Werneck e Filke protagonizaram climão no ar. Segundo o relato de um suposto integrante da plateia, da atração, o finalista do Big Brother Brasil, 21, não teria gostado das piadas da humorista. Em especial, as que abordaram o vício em cigarros. Participei da plateia do Lady Knight com o Filke e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa. Vixe! Pois não estava gostando das piadas sobre ele, afirmou Matheus Filipe em uma sequência de publicações no Twitter. No desabafo, o internauta detalhou a suposta atitude do filho de Fábio Júnior. Ficou um climão. A Tata não podia falar nada que ele ficava, ah, poxa, Tata, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso. Aí, sobre ele ser uma chaminé com pernas, não sei o que tal, que ela falou pra ele. Bom, aí parece que teve um momento até que ela vai fazer aquele negócio com o profissional que ela falou assim, nossa, fiquei bem chateada, quase chorei, não sei o que. A gente não sabe se ela falou aquilo caçoando, porque ela teve ali um sacasmo ou não, né? Aliás, eu quero mandar um beijo pra Tata, que esses dias me mandou coraçõezinhos e tal lá nas redes sociais, ó, um beijo pra ela. Ah, ela é uma querida. Ela é sempre maravilhosa, ela brinca. Mas tem aquela história, né? A partir do momento que a pessoa não acha graça, não é piada. É, exatamente. Então, se o convidado não tava gostando, tava incomodado com esse tipo de comentário, precisava ter mudado a conta da conversa. Tiveram que mudar, acho que vai ser todo editado o programa. É, mas aí também tem aquela outra, outro lado, né? Quem não sabe brincar, não desce o play. Não desce o play. E se ele sabe que o negócio é por aí, no programa dela, nem vai, né? Quando ela brinca mesmo. Se a chance dele se ofender é grande, né? Ela ia brincar com o quê? Né? Justamente com as falhas dele, com as fraquezas. E não é ela que tá falando isso, é um fato. É uma coisa que, né, todo mundo sabe. Aí ele ficou chateado. Bem, enfim. Ixi, vamos ver como é que vai ficar no ar, né? É, exatamente. Ainda bem que ela não pegou no pé do cachorro, né? Da história do cachorro. Que ele deixou dois anos numa ONG lá. Nossa, eu não sei como ela não pegou no pé dessa história, porque ela é super defensora da causa animal. Exatamente, eu pensei, eu pensei quando eu comecei a ver... Ela tem um monte de cachorro adotado. É, exatamente. É, olha... Eu pensei que seria por aí, viu? Passou batindo essa, então... Ela falou, não, nesse calo eu não vou pisar. Exatamente. Eita! Torta de climante. E olha, quando o programa for o ar, certa mesa, vai estar tudo cortado, pois pararam várias vezes pra saber se o filho queria continuar ou não. Nossa! É, a Tatá sofreu. Ela mesmo disse lá, ela falou, ó, que chorou depois, ela falou. Ah! É, acho que ela falou sério. Pode ser. É. Poxa, muito dodói, né, Fiuk? É. Ah, não sei se foi isso mesmo que aconteceu, a próxima vez não vai, né, Fiuk? Não vai, não brinca disso, né? Contratado da Globo, Mion recebe ligação de Hulk. Sinto tanta gratidão, ele disse. Essa foi uma notícia que explodiu no final de semana e a gente tava... Nossa, eu queria tanto estar no ar pra dar essa notícia logo pra você. Só foi logo depois. É, também, pensando, e falei, ai, puxa vida, puxa vida. Poxa! E olha, parece que ele assinou o que me falaram por seis meses. É. Então, parece que é quase um teste, né, por seis meses. É. Mas foi uma comemoração no Twitter o fim de semana inteiro, ele mandando um monte de frase, marcando o boninho, marcando a galera toda lá. E não sei, não sei se seis meses é porque ele tem um outro compromisso depois, ou... Porque ele não tinha assinado, não sei se era Netflix, ou... É, parece que teve que esperar, por isso que ele não tinha sido contratado antes. Aham. Ele se liberar lá do Netflix, ou fazer um acordo lá com o Netflix, pra ele poder assinar com a Globo. E será que ele conseguiu só seis meses, de repente, não ter se dar a Globo, de repente, é o que o contrato que ele assinou permite, né? É. Agora, o Luciano, o Hulk, vou falar aqui o que ele falou pra ele. Você conta já? E vou lembrar uma historinha dos dois depois. Ai, meu Deus. Loucura, loucura, loucura. Vamos lá voltar pro Leãozinho? Vamos saber que história é essa da vida lá atrás, o Luciano Hulk e do Mion. Bom, primeiro... Já deu ruim entre eles, né? Novo contratado da Globo, Marcos Mion, recebeu uma ligação de Luciano Hulk. Que legal. Com as boas-vindas, bacana, né? A empresa e tal. E o ex-apresentador de A Fazenda se emocionou com a recepção dos contratados da emissora e destacou, nossa, sinto tanta gratidão. O Luciano Hulk me ligou ontem em uma atitude tão incrível como ele é e poderia imaginar que faria. Me ofereceu todo o apoio e falou assim, tenho uma experiência nesse horário. Se você precisar de qualquer dica... Ah, ele falou assim, sinto tanta gratidão e sinto tão emocionado. Ainda estou tão emocionado com essas boas-vindas, me faltam palavras para agradecer. Disse o Mion nos stories, né? Agora, antes de herdar o caldeirão, Mion já trocou farpas com o Hulk após a acusação de plágio. Vocês lembram quando ele fazia o Legendários e o Hulk fazia lá o caldeirão já e tinha aquele negócio de entregar pizzas na casa do telespectador? E aí o Mion começou a fazer isso no Legendários. E aí o Hulk botou nas redes sociais assim, ué, entrega de pizza? Eu me lembro disso, já vi isso e não sei o que nas redes sociais, né? E houve toda uma... aí entregar pizza? Me soa familiar. O fato gerou uma repercussão gigantesca, eu lembro, nas redes sociais. Mas como passado é passado, né? Quer dizer, parece que os dois passaram por cima disso, né? Ah, que bom, né? Porque tá tudo resolvido e vão trabalhar lá. Agora eu fiquei pensando, você imaginou se o caldeirão bater recorde de audiência o sábado da tarde? Eu tô torcendo por isso. Eu também. Muito. E mais do que o Hulk no domingo à tarde. Nossa. Aí vai ser complicado. Aí eu já não sei se é uma possibilidade, né? Porque eu acho que o Cher no domingo é maior do que no sábado, né? É, o Cher é maior e tal. Mas pode ser que ele bata recorde do Luciano no caldeirão. No próprio Luciano no caldeirão, né? Eu, por exemplo, vou ver agora o caldeirão. Ah, gente. Que legal. Eu fiquei tão feliz com essa notícia porque ele merece tanto. E eu não consigo parar de pensar na bandeira que a Record deu em deixar passar um profissional como esse. Até agora eu não entendo. Isso que tinha um clima meio estranho na Record. Até agora eu não entendo. Como é que eles deixaram esse cara sair? É, porque foi uma bobagem mesmo. Porque ele é maravilhoso. Ele é. Né? Então, assim, vários... Muito boa sorte pra você na Casa Nova, Mion. A gente tá aqui na torcida sempre, em qualquer lugar que você estiver. Eu lembro do casamento dele, que eu fiquei do lado da babá dele, que criou ele desde pequenininho. Ah, que bacana. E ela falava assim, ai, eu rezo tanto por esse menino, eu torço tanto por ele. E eu falei assim, ai, eu gosto muito dele também. Então, estamos torcendo por ele, viu? Sem dúvida nenhuma. Vai dar muito certo. Já deu super certo. Tá aí. Bom, e vem mais bebê por aí, né? Ai, quem? É. Bom, primeiro, aquele casal maravilhoso, o Emílio Dantas, né? Ai, que linda. E a Fabíola Nascimento anunciaram que vão ser papais, né? E que ela tá grávida de gêmeos. Uau! E já sabe que são meninos. E já escolheram os nomes. Que lindeza, quem? Roque e Raul. Roque? Acho que eles gostam de Roque, né? Roque e Raul? Roque e Raul. É. Tinha que ser Roque, não podia ser outro ritmo. Exatamente. Bonitinho, né? Eu fiquei tão feliz. Adorei, que legal. E eles foram como eles brincam, né? Nós fomos ficando juntos. E fomos passando por várias coisas. E pegamos a pandemia e fizemos vídeos juntos e fomos nos juntando e tal. E aí agora vem aí a gravidez pra coroar tudo isso. Foi nutrindo, crescendo. É. Exatamente. Que vai crescer também é o amor da família e a barriguinha da Fabiola, que coisa mais linda, gente. É um casal lindo. Que momento lindo. Que momento lindo. Parabéns. Que notícia linda. Bacana mesmo, viu? Ele teve um casamento rápido, pra quem não lembra, com aquela menina que é mexicana, como é que chama, Linda, que fez a Bela Feia? Ah, eu não lembro. A que participou da dança dos famosos também, esqueci o nome dela agora. Não vem fugir. Gisele Tchê. Ah, Gisele Tchê. A que teve briga até com a outra lá. Gisele Tchê. Mas parece que foi uma coisa assim, bombástica, né? Parece que saiu quebra-quebra e tal. Ele saiu do apartamento e foi embora. Foi feia a coisa no final. E logo depois ele conheceu a Fabiola. E começou essa relação, parece assim, tão... De alma, né? É. Parece que, né, aquela relação que veio pra trazer tranquilidade. Ela é a que é leonina e ele é sagitariano. Então, acho que é fogo com fogo, mas que deu certo. Funcionou. Agora, dizem do temperamento da Gisele Tchê que não é muito fácil, né? É, diz isso. Eu já ouvi falar. Exatamente. Ela teve aquela briga agora recentemente, mas ela tinha toda a razão, com a Antônia Fontenelle, né? Que falou pra ela voltar pro país dela. Verdade. E ela falou que isso era xenofobia e tal, né? Então, foi brabo. É babado. Agora, tem outro... Tem mais bebê aí. Vindo, viu? Tem mais? Quem? É, agora esse aqui eu achei esquisito. Tiago Lopes, o atual marido da Mutante, eu chamo de Mutante porque cada hora ela tem uma situação, né? A Andressa Urach, né? Ah, é verdade. Eu ouvi falar. Anunciou que agora ela está gravidinha e tudo. Mostrou até o exame de laboratório, mostrando que ela está grávida, que vai ser mamãe. É o primeiro dele e o segundo dela, né? Acho que o dela já está grande. O dela já é moço. Já é moço, né? E ele fez questão de frisar isso que eu não entendi, que é filhinho de uma família cristã. Não sei. Eu acho esquisito alguém falar isso, né? Não importa qual é a família, qual tipo de religião a família tem, né? O que ele quis dizer, será? Eu também não entendi direito, né? Mas, enfim. Enfim. É o Tiago Lopes. É marido de Andressa Urach. É, casaram. Casaram, né? Fizeram um casamento discreto, mas casaram, né? É. Ela teve várias fases na vida, por isso que eu chamo ela de mutante, né? Sim, sim. Deve todas as fases possíveis, né? Inclusive de negação agora, da religião e tudo mais. Exatamente, é. Mas acho que ela continua cristã, então, né? Não deve estar na universal, mas... É, não entendi muito isso, não. Foi que nem aquela Andressa Urach, que estão com o marido lá, que é um casal hétero que precisa trabalhar, não sei o quê, mas não entendi também aquilo. Algumas manifestações que precisavam vir com legenda, né? Com closed caption, alguma coisa para dar uma explicada. Pensa um pouquinho antes de falar as coisas. Carlinhos Maia é contratado por Silvio Santos. Não entendi também muito, mas, enfim. Silvio Santos também está rendendo ao mundo digital. Se rendendo ao mundo digital. A prova disso é a sua nova contratação para estampar aí os rótulos de sua empresa de cosméticos e perfumes. O apresentador empresário escolheu Carlinhos Maia para ter uma linha de perfumes assinada por ele. Olha, eu acho assim, se for por número de seguidores, bacana, né? Porque ele tem muitos seguidores. Mas, ao mesmo tempo, é um rapaz tão polêmico. Ele é tão polêmico, né? Eu não sei se eu arriscaria, eu, como empresário. Mas o Silvio Santos adora polêmicas. É, pois é. Polêmicas. É, vai ver que é por isso. Ele gosta de contratar gente polêmica. Eu tenho por isso aqui que já tem influência muito da ala jovem da família, né? Sinto que tem uma coisa assim, mas, enfim. Pode ser. Que sejam felizes, que vendam muitos perfumes. É. Isso que é importante. Que seja uma parceria de sucesso. Que seja bacana para o Carlinhos e tal, né? Bacana. Muito bom. E Juliette mudou. Mudou o quê? Mudou de casa. Saiu da casa da Anitta? Saiu da casa da Anitta. Agora está pagando 25 mil de aluguel, uma casa no Rio de Janeiro, perto da casa da Anitta e bem pertinho da casa, da casa Kálima, não, da Rafa K, da casa da Rafa Kálima, né? Mas a casa dela mesmo, não a casa K. Lá na, na, onde todo mundo mora no Rio de Janeiro, né? Na Barra e tal, né? Gente, 25 mil reais de aluguel. De aluguel, mais 2,2 mil e duzentos de condomínio e mais IPTU de 2 mil e meio. Nossa Senhora. É muita coisa, né? Tudo bem que ganhou dinheiro, ganhou um milhão. Nossa, gente. Mas por que não compra uma casa? Mas a cada quatro meses, 100 mil reais de aluguel. É. A cada quatro meses. É mais fácil comprar uma casa e ir pagando. Não é. Não é? Tirar um financiamento, sei lá, se não quiser comprar à vista. Não é possível que a vida seja assim, tão volátil, a ponto de, ah, um dia eu tô aqui, outro dia eu tô ali, pra se precisar viver de aluguel. E morar de aluguel, ninguém merece, né? Todo mês tem que lembrar que tem que pagar. Você não tá investindo em nada, né? Você tem um dinheiro, né? Gente, e ela tem. É, muita gente no Brasil mora de aluguel porque... Porque não tem opção. Necessidade, não tem opção. Não é o caso dela. Mas não é o caso dela, né? Então, isso é estranho, né? É, exatamente. A gente não entende. É isso aí. Então tá isso, viu? A gente não entende. Porque aquela coisa, dinheiro não leva a desaforo. É. Eu não sou nenhuma economista. Exato. Mas fazendo uma conta simples, a gente percebe que é um dinheiro que tá indo e não tá voltando. Não é investimento nenhum. Isso aí, Juliette. Juliette tá falando de um... Primeira coisa não sensata de Juliette. Um orientador financeiro pra ela aí. Pergunta pra Anitta. O mesmo jeito que entra, sai, né? A Anitta não faz essas coisas.